Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores E ela comigo a voltar Lhe confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar E quando o coração feri Ela disse querido Eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar o meu amor Findou a valsa das flores Sou doce dos braços meus Tão carinhosa Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos fez O destino nos fez traiçoeiro Com outro primeiro E eu cheguei depois O destino nos fez traiçoeiro Mas aqui é quem tem pé de valsa Também não foi esquecido Também não fui esquecido Ela do meu coração Ela do meu coração Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me entrega uma flor Eu lembro daquele amor E não sei mais dançar Isso é lindo demais E tá chegando mais um sol Isso que é baile de respeito Eu quero comprar teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando pros olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo coração Para não sentir amor Te amar a vida inteira Me tornei um sonhador Os teus olhos serão só meus E os meus olhos serão só teus Os teus olhos serão só meus Os teus olhos serão só meus Eu quero comprar teus olhos Eu pago com o preço que for Eu pago com o preço que for Eu pago com o piques Manda aí o piques Eu quero ver os teus olhos Eu pago com o piques Olhando pros olhos meus O urgen dos lábios teus Eu pago com o piques E os teus olhos Eu pago com o piques Eu pago com o pique Familiar, podemos dizer Lindo demais Mais um sucesso do Valdir Passa chegando aí No dia que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosa Eu sou o seu beija-flor Menina, não corte o cabelo Teu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Eita, nós! Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Menina, nos teus cabelos Navega meu pensamento Menina, não corte o cabelo Teu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Desse jeitinho vem coraçãozinho De novo Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Por esse Brasil afora Eu buscava o meu amor Pra viver perto de mim Menina, não corte o cabelo Teu cabelo Teu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Vem voar demais Vem voar demais Música Canta comigo, Paraná Ai que saudade tenho Dos pais e ao troca Das nossas bem rodadas De branca, de aurora Das ondas e serestas Das noites de lua Dos jovens namorados Aos pares na rua Já não se dançam mais Essas falsas tão lindas A falta que nos faz Que lembranças infindas Evolução divina Na lira sonora O baile da saudade Dançamos agora Que saudade Da reteta Espatilho, bengala e palheira Do bondinho De cem réis Das varandas E dos coronéis Ai que saudade tenho Dos pais e ao troca Das nossas bem rodadas De branca, de aurora Das ondas e serestas Das noites de lua Dos jovens namorados Aos pares na rua Já não se dançam mais Essas falsas tão lindas A falta que nos faz Que lembranças infindas Evolução divina Evolução divina Na lira sonora O baile da saudade Dançamos agora Que saudade Da reteta Espatilho, bengala e palheira Do bondinho De cem réis Das varandas E dos coronéis Palma pra vocês Palma pra vocês